Noticiário Regional com Nicolau Fernandes. O Governo Regional pretende investir, este ano, mais de um milhão e meio de euros na requalificação do Porto e da Marina do Porto Santo. O anúncio foi feito pelo Vice-Presidente durante uma visita às infraestruturas marítimas daquela ilha. Em relação às obras do Porto, Pedro Calado diz que já deviam estar no terreno, mas o projeto aguarda ainda o parecer do Tribunal de Contas. Há uma obra que já devia estar no terreno, mas uma recuperação de todo o Porto, aqui do Porto Santo, estamos a falar do investimento de 800 mil euros, que segundo o nosso programa de atividade já devia estar neste momento em execução, mas infelizmente houve um concorrente que pôs esse projeto em Tribunal, portanto nós estamos a aguardar a decisão do Tribunal para poder arrancar com essa obra. Estamos a falar de toda a recuperação, quer da asfalto, quer da infraestrutura de água, ou quer da parte de eletricidade, estamos a falar de um investimento de cerca de 800 mil euros, que queríamos evitar a altura do verão para não aborrecer as pessoas que vêm cá no Porto Santo e as pessoas que são aqui do Porto Santo, que se movimentam muito na altura de agosto e sobretudo do verão, mas estamos a aguardar neste momento a conclusão do processo em Tribunal para libertar esse processo e iniciarmos as obras dentro de um mês, portanto é uma obra de muita importância de recuperação de toda esta zona do Porto. A segunda fase da recuperação inclui as obras da Marina, um investimento de meio milhão de euros. Os fingers, toda a parte flutuante e o sistema elétrico são substituídos, garantindo assim mais segurança e estabilidade na zona de atracação. Um custo de 230 mil euros. O Governo Jornal espera avançar esta fase ainda este mês, ou no próximo, com a abertura do concurso internacional e também permitir já o arranque da zona de intervenção do Porto de Abrigo. Pedro Calado anunciou ainda o arranque das obras de ampliação da Marina até ao final deste ano. Estamos a pensar já num projeto e num concurso que iremos lançar também até ao final deste ano, que é a ampliação e a recuperação de toda a zona da Marina e também aqui da zona de doca seca e de reconstrução naval que nós queremos aproveitar aqui da zona da Marina do Porto Santo. Tudo isto se insere num plano estratégico que o Governo Regional tem para o Porto Santo, que é dotar o Porto Santo de melhores infraestruturas marítimas, portuárias, tendo como objetivo último dotar o Porto Santo ao criar aqui uma zona de passagem de muitos navios e de embarcações de recreio, de iates, de voleiros, que podem beneficiar e criar aqui uma condição de desenvolvimento para a economia do Porto Santo que é vital. Pedro Calado referiu também que o Governo Regional adquiriu recentemente um portaló para os navios de cruzeiro de pequena dimensão no Porto Santo. Só para termos aqui um número de acompanhamento, este ano tínhamos previsto a escala de 12 navios destes, navios de cruzeiro que vinham aqui ao Porto Santo e havia sempre muita dificuldade em fazer o desembarque e o embarque de pessoas com mobilidade reduzida. Portanto, a aquisição deste portaló, são cerca de 40 mil euros, vai permitir criar outra acessibilidade e outras condições para que esses navios de cruzeiro visitem o Porto Santo e tínhamos aqui uma condição mais atrativa para essas pessoas com fraca mobilidade possam também desembarcar e embarcar com mais segurança aqui no Porto Santo. Portanto, tudo isto se insere numa lógica de reestruturação e de redimensionamento aqui de toda esta zona marítima. Os investimentos previstos no plano de reestruturação do Porto e da Marina do Porto Santo, obras que atingem um milhão e meio de euros. A PSP deteve sete condutores nas estradas da Madeira ao longo da última semana. Cinco foram apanhados com álcool a mais em Cabralobos, Calheta e Santa Cruz e dois sem carta de condução no Funchal. Entre 12 e 18 deste mês, a polícia registrou 39 acidentes de deviação que provocaram 11 feridos ligeiros e um grave, 26 colisões, 8 despistes, 4 atropelamentos e um acidente não especificado. Cerca de três dezenas de bombeiros das duas corporações do Funchal e oito viaturas combateram na última madrugada um foco de incêndio no restaurante da cadeia de comida rápida McDonald's na Avenida do Mar. Pouco depois das duas da manhã, suou o alarme. A zona disparou devido ao fumo que se estava a gerar dentro do edifício e rapidamente as corporações dos chapadores do Funchal e voluntários madeirenses chegaram. E porque a zona tem vários edifícios antigos, chegou a gerar preocupação. O diário avança que a origem do fogo parece ter sido no sistema de painéis eletrónicos e que se expandiu para os tetos falsos, gerando bastante fumo, já visível na parte de cima do edifício, na Rua da Alfândega. No entanto, tudo foi resolvido rapidamente. O ministro da Administração Interna admite a possibilidade das eleições autárquicas, previstas para setembro-outubro, se realizarem em dois fins de semana devido à pandemia. A agência Lusa, Eduardo Cabrita, disse que nas autárquicas não está previsto o voto antecipado, mas existe abertura para ponderar outros modelos, como a distribuição por dois fins de semana. O ministro ressalva, no entanto, que tudo depende da Assembleia da República. Nós temos abertura para ponderar modelos que passem por, modelos como alargar, não está previsto o voto antecipado nas eleições autárquicas, mas não é possível o voto em mobilidade, porque isso implicaria ter tantos botinhos de voto disponíveis quanto as 3 mil freguesias que existem no país e, portanto, seria uma operação logística impossível. Agora, o voto antecipado, isto é, a distribuição do voto entre dois fins de semana, é perfeitamente possível. Dependerá da Assembleia da República a querer fazê-lo. Eduardo Cabrita defende que as eleições autárquicas previstas para setembro-outubro se realizem em dois fins de semana. Um cenário ainda em aberto, já que, explica o ministro, matérias da lei eleitoral são da Reserva Absoluta da Assembleia da República. Entretanto, a 25 deste mês é discutido no Parlamento Nacional um projeto-lei do PSD que prevê o adiamento das eleições autárquicas para novembro ou dezembro por causa da pandemia. A região prevê criar um corredor verde para o desembarque dos passageiros nos portos da Madeira, é uma notícia do diário. O objetivo, diz o vice-presidente, é permitir o desembarque mais rápido. Destina-se aos passageiros já vacinados ou recuperados da Covid-19. Pedro Calado dá a entender que esta medida pode dinamizar um mercado importante para a região e que está paralisado pela pandemia. Mais uma pessoa morreu com Covid-19 na região. A Secretaria da Saúde diz que o doente, com 88 anos, tinha outras patologias. estava hospitalizado. São agora, ao todo, 68 os mortos associados à infeção. Na Madeira, há também 35 novos casos, todos de transmissão local. A Direção de Saúde diz que na maioria estão associados a contactos com casos positivos. Há ainda 41 casos recuperados. São agora 656 os casos ativos, 19 importados e 637 de transmissão local. Relativamente ao isolamento dos casos ativos, 26 pessoas estão hospitalizadas, 21 em unidades polivalentes e 5 na unidade de cuidados intensivos. 11 pessoas estão no hotel e as restantes em alojamento próprio. No total, há 139 situações que se encontram em apreciação pelas autoridades de saúde. A Agência Europeia do Medicamento garante que a vacina da AstraZeneca é segura e eficaz. Por precaução, 20 países, incluindo em Portugal, suspenderam a vacinação depois do registro de algumas tromboses. Mas os peritos descartam qualquer ligação entre os coágulos no sangue e a vacina. Na Madeira, a vacinação começa logo, a partir da 1 da tarde, no centro instalado no Madeira Tecnopolo. Um processo, informa a Secretaria da Saúde, agora dirigido a professores e funcionários das escolas, grupo definido como prioritário nesta fase da campanha. Até o início desta semana, tinham sido vacinados com a AstraZeneca cerca de 4 mil pessoas na região. A aerodeputada do PS Madeira reúne-se logo com a diretora do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, o ECDC. Sara Serdas apela à regularização dos números dos casos de Covid na região. Os dados colocam a Madeira no vermelho escuro pelo Centro Europeu, uma vez que não refletem a situação atual. Sensibilizar aqui a diretora do ECDC para a correção desta situação, de forma a perceber e refletir a atual situação epidemiológica. E te referir também que a importância que as autoridades regionais reportarem a tempo e horas, no SINAVE, todos os casos, de forma a que o ECDC revita aquela que é a real situação epidemiológica atual na Madeira e o seu risco correspondente. Sara Serdas diz que o risco identificado na Madeira não é real, o que traz graves implicações no turismo. A região ficou no vermelho escuro no relatório semanal do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, na pior categoria na avaliação de risco, e foi considerada a zona do país com maior incidência de infecções por 100 mil habitantes. A Direção-Geral de Saúde diz que o problema se deve a intercorrências informáticas de um laboratório na região, cujos números tiveram depois de ser regularizados e exigiram um acerto. O Conselho do Governo Regional adjudicou a empreitada de consolidação da escarpa entre o Estreito da Calheta e o Jardim do Mar à Tecnovia, por quase 13,7 milhões de euros. O Governo atribuiu também 3,5 milhões de euros a águas e resíduos da Madeira. A Casa do Povo de São Gonçalo e a ASA, a Associação para o Desenvolvimento da Freguesia de Santo António, recebem 47 mil euros cada. O Centro de Dia de Assistência Social Adventista recebe 36 mil euros e o Lar Intergeracional da Paróquia da Tabua, 32 mil. A aposta na Lituânia para a semana começa a Operação Charter entre Vilnius e o Funchal, arranca a 23 deste mês e prolonga-se até outubro. Está previsto um voo semanal com capacidade para 189 passageiros. O anúncio é da Associação de Promoção da Madeira, que diz que a região é uma forte aposta da Ítaca, operador turístico, depois do sucesso registrado ano passado com a retoma do mercado polaco através da rota Varsóvia-Funchal. O secretário de Mar e Pescas elogiou o trabalho da empresa J. Nelson Abreu, com resultados superiores a 30 milhões de euros de faturação anual, tem uma carteira com mais de 3 mil clientes e dá trabalho a 130 pessoas. Esta empresa desenvolve a atividade na área da transformação, comercialização e exportação de pescado. Teófilo Cunha realça a capacidade de adaptação desta empresa, mesmo em tempos de pandemia. Fico satisfeito com uma empresa que já há alguns anos de existência na área do setor agroalimentar, que recentemente também resolveu apostar na área da transformação e comercialização do pescado regional. É mais uma empresa no setor, que vem a confirmar que o setor está vivo e também aumenta a concorrência no setor. Há mais empresas, aumenta a concorrência e há mais disponibilidade para o produto ser mais valorizado. Em nome do governo regional, tudo o que sejam atividades e áreas ligadas ao setor das pescas, e que tenham também um passado histórico da área da representação dos produtos próprios na indústria agroalimentar, são sempre bem-vindos para o setor das pescas. Estamos a falar de uma empresa que, no seu global, não estou a falar só da área das pescas, é uma empresa que tem cerca de 130 colaboradores e um volume de negócios que ultrapassa os 30 milhões de euros por ano. Teófilo Cunha, na visita à J. Nelson Abreu, uma empresa da área do comércio, importação, exportação e distribuição, com forte componente nas áreas da carne, peixe, produtos, hortícolas, alimentares, naturais e biológicos, e também na área de produtos de higiene e químicos. O PS defende apoios a fundo perdido para as empresas regionais e uma aposta na diversificação económica. Na visita à Ilho Peixe, uma empresa de comercialização de peixe do Conselho de Santa Cruz, o líder do PS Madeira apoia a reivindicação da ACIF. 280 milhões de euros dos 561 do Plano de Recuperação e Resiliência deviam reverter para a dinamização e reformas estruturais da economia. O objetivo, explica Paulo Cafofo, é tornar a região mais competitiva e também criar emprego. Vemos que os resultados dos apoios não têm sortido o efeito desejado. Nós somos a região do país com a maior taxa de desemprego. O produto interno bruto, ou seja, a empresa gerada aqui na região, teve uma quebra, o triplo da nacional. Por isso, os apoios em milhões ditos pelo Governo não estão a ter o efeito sortido. E é por isso que os apoios a fundo perdido são essenciais. Não estas linhas que são linhas de crédito que só aumentam o indevidamento, mas os apoios a fundo perdido, com programas de inovação e de reestruturação das empresas, de forma a tornar-nos mais competitivos, de aqui como empresas como esta, de apostarmos na exportação em produtos que são regionais e são de enorme qualidade. Paulo Cafofo diz que a economia do mar é uma área de futuro, pelo que a indústria pesqueira, da transformação e conserveira pode ser uma oportunidade para a região. Também o JPP quer apoios a fundo perdido do Plano de Recuperação e Resiliência às Empresas. Na Zona Velha do Funchal, Elvio Sousa disse que não é isso que está previsto na Madeira. O deputado deixa um convite ao secretário da Economia para ir para o terreno. Infelizmente, o Plano de Recuperação e Resiliência, mais de 580 milhões, infelizmente vêm para engordar o sector público, que já está bem gordinho, que são precisas verbas, neste momento, a fundo perdido, para as empresas, para garantir os postos de trabalho, a sua sustentabilidade também da economia. E, sobretudo, apoios para garantir aquilo que nós testemunhamos aqui. Estamos aqui na Rua Santa Maria, na Zona Velha, que depende maioritariamente do sector do turismo, neste caso, empresas da restauração, bar e similares, que precisam que o Sr. Secretário Regional da Economia venha detar-lhes da mão, porque o Sr. Secretário Regional da Economia, Rui Barreto, tem que sair do escritório, tem que visitar as empresas, tem que se mobilizar recursos humanos para ajudar estes empresários, que muitos deles não receberam um testão dos mais de 190 milhões que o Sr. Secretário disse que já injetou na economia. O JPP defende um apoio especial às empresas ligadas ao turismo através de um programa de emergência económica. A CDU esteve nas Zonas Altas de Santa Maria Maior. Erlanda Amado denunciou a existência de desigualdades sociais e territoriais que dividem lugares e populações. No Largo do Miranda, a deputada municipal dá conta da falta de acessos, arruamentos, transportes e serviços públicos. São problemas que já vêm do tempo do PSD e que se continuam a agravar com este executivo de maioria do Partido Socialista na Câmara Municipal do Funchal. É necessário e urgente, e esta é uma afirmação e uma reivindicação da CDU ao longo dos últimos tempos e dos últimos anos, é necessária e urgente uma inversão orçamental de modo a permitir a mobilização do investimento público para a erradicação de tão escandalosa desigualdade social e territorial que ainda existem no Conselho do Funchal. Para Erlanda Amado, os direitos das populações que vivem nas Zonas Altas não são os mesmos de quem vive na Estrada Monumental. Há uma injusta distribuição do investimento público. O treinador do Nacional quer vencer no jogo de logo, frente ao Geo Vicente. O encontro é assumido pelo técnico do Nacional como a primeira das finais deste campeonato. Luís Freire lembra-me a vitória da primeira volta e diz que é preciso repeti-la agora na casa do adversário. Acreditar claramente que vamos vencer, perceber como é que nós vamos vencer, transmitir isso aos meus jogadores, chegar dentro do campo e fazer tudo, dar a vida para vencer. E sabendo que todos os jogos agora são uma final e como uma final temos que estar bem preparados. Neste caso é uma final importante porque é um adversário direto, é um jogo onde nós temos a possibilidade de voltar às vitórias e isso nós temos... A gente ganhou ao Geo Vicente na primeira volta, temos vantagem nesse caso até no confronto. Sabemos que não estamos em zona de despromoção. Agora, o que é que nós temos que fazer? É olhar para este jogo como uma final com a responsabilidade certa, com o equilíbrio emocional certo, estar focado naquilo que interessa e depois chegar dentro do campo e dar o nosso melhor. E querer a alegria da vitória e querer sentir essa alegria da vitória. Porque de certeza que se ganharmos, muita coisa muda. Temos de ser fortes porque as equipas mais fortes emocionalmente são aquelas que vão conseguir. E se há um grupo que vai fazer tudo para conseguir aquilo que este clube precisa e o que os adversários todos querem, é este grupo. Luís Freire sublinha que o Nacional tem discutido todos os jogos, mas agora tem de olhar quem tem pela frente, sabendo que faltam 11 jogos para o final do campeonato. Esta partida frente ao Geo Vicente está a ser encarada com a maior ambição. O Nacional joga no estádio Cidade Barcelos a partir das 8h30 da noite com o Geo Vicente. Já o Marítimo só joga no domingo. Em casa, a equipa agora liderada pelo espanhol Julio Velascas recebe o Famalicão nos Barreiros às 5h30 da tarde, um jogo que tem relato aqui na TSF.